A chuva deixa o dia com cara de inverno, mas ele nem chegou e a alteração frequente nas temperaturas tem lotado os hospitais. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, as emergências da capital operam no limite da capacidade, algo não comum para o mês de maio. Só na área pediátrica, a procura é 50% maior do que no mesmo período do ano passado. No Hospital da Criança Conceição, o movimento é grande há cerca de um mês. A causa da superlotação são as doenças respiratórias. Ele estava conchado no peito e com tosse, daí eu trouxe ele no posto de saúde e encaminharam para a emergência. Ficou muita tosse e agora passou. Fizemos só uma normalização com oxigênio e já foi de modo. Fechamos o ambiente, nós temos crianças que estão numa fase de construção da sua imunidade e com as outras pessoas, com o aumento do número de pessoas naquele ambiente, nós temos o panorama de exatamente o que nós estamos vendo. 40 crianças estão em atendimento, 15 aguardando leitos e 12 em observação. A médica alerta para sintomas que realmente devem preocupar os pais. Não mama, se afoga, com isso vomita, se engasga. Olhe para a criança, muito cansada, não quer mamar, está fraquinho para chorar, só quer dormir. A gente tem que, aí sim, abrir o olho e trazer. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde pede que a população busque emergências hospitalares, pronto atendimentos e UPAs, somente em casos urgentes. Casos leves devem ser encaminhados para as unidades de saúde. Outra orientação importante é a vacinação contra a gripe. 2 milhões e 300 mil pessoas se vacinaram até o momento no Estado, cerca de 60% da cobertura. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é chegar a 90%. A campanha continua até o dia 31 de maio.